E a rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior, é difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito aceite a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver, vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você no paraíso Um cinema pra curtir e no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver, vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você no paraíso O cinema pra curtir e no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você no paraíso O cinema pra curtir e no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Acho que o seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso pra não te perder Ah, meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde anda o seu sentimento Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações sempre abertos Sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito que eu tenho você Diz que me adora Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me ama Hoje quando olhei pra mim E não enxerguei você Já sabia Já sabia Meu amor Já não me ama Procurando nos lençóis Não achei nada de nós Vi a solidão Dormindo Em nossa cama Veja o que a vida Fez comigo A primeira vez Que alguém Me faz chorar Eu amei você Eu amei você E não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Eu amei você Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta, sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Não de volta do trabalho Vou de novo, vou de novo pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Da minha janela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se arruma, se pinta Se arruma, se pinta e sai Tô morrendo, se arruma, se arruma, se arruma, se arruma, se arruma, se arruma Ela Solida Solida Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Foi! Foi! E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar A teus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gato berrando Sabe a cantando no jequitibá Por nossa senhora meu sertão querido E vou arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado, eu digo com pena Mas esta morena não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando Tô rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos e a passear de canoa Nas lindas nagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos de fina Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Unhão rupiando no escurecer A lua prateada Clarando a estrada A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que nasci Lá quero morrer Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Serve de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paneira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem-te-fim A tarde na capoeira Canta triste a juriti Quando ouço um disparo Desvingada tem o dom Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando um gavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem perdade Deixa viúvo o canarinho O mar as lindas asas Nas mais variadas cores O constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No rio tipo-tico Enche o barco de fulpar E a pompinha mensageira Foi pra nunca mais Um dia de manhãzinha Ao percorrer a fazenda Encontrei com minha prenda E passeava sozinha Eu disse, ó minha querida Não sabes o quanto te quero Eu sou um moço sincero Que teu amor solicita Quisera que Deus permita Eu ser teu amor primeiro Desde que te vi Que te quero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Te venero Porque tu és Meu tesouro Porque te tenho Que tenho que querer Porque te tenho Que tenho que adorar Porque te tenho Que tenho que querer Nem que te afaz Não queiram viver Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Mas terá todo carinho Do meu amor verdadeiro Meu amor te quero tanto Mas que tudo nesta vida Ainda juro querida Que a ti serei sincero Saibas que muito te quero É isso, meu amor É isso, meu amor primeiro Desde que te vi Que te quero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Te venero Porque tu és Meu tesouro Porque te tenho Que tenho que querer Porque te tenho Que tenho que adorar Porque te tenho Que tenho que querer Nem que teus pais Não queiram viver Fala pra mim Disse a verdade Por que mudou assim Tão de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Ovo cruzado E a gente não consegue E a gente não consegue Se entender Porque não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença Que me mata É uma invasão Dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo Outro ao fim É a sua indiferença Que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade Por que mudou assim Tão de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue Se entender Porque não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença Que me mata É uma invasão É a sua indiferença É a sua indiferença Que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra é o fim Vivo juntando os teclas E ainda restam do meu coração E ainda restam do meu coração Depois que caí em seus braços Eu me perdi Essa paixão É um caminho Sem rumo Sem volta Um laberinto E eu não Acho a porta De um lado Eu me perdi Quando me querem Vem me possuir Fala de amor Pra me seduzir Depois me usa Abusa Deixa comigo A tristeza Leva meu desejo Deixa comigo Um adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim Tão só Juntando pedaços De mim Me deixa assim Tão só Juntando pedaços De mim É um caminho Sem rumo Sem volta Um laberinto E eu não Acho a porta Quando me querem Vem me possuir Fala de amor Pra me seduzir Depois me usa Abusa Deixa comigo A tristeza Leva meu desejo Deixa comigo Um adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim Tão só Juntando pedaços De mim Me deixa assim Tão só Juntando pedaços De mim Tão só Me deixa assim Tão só Juntando pedaços De mim Tão só Tão só E uma Tão só Tão só